Chega, Lutz Amin Oh Você está bem? Sim, sim Você ouviu aquele som? Sim É apenas um pedaço Vamos lá. 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 que eu vou fazer eu vou fazer ok, eu vou fazer E aí 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 É aí É aí É aí É aí E aí Vai! 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 Não tem um record de novo, mas muito bem Galo. Hum. Vai! 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 Escreva! É fácil pra espinha. É muito rápido. É rápido pra espinha. É rápido. Mais para frente. Mais para espinha. Vai! Vai! Vai com você. A gente vai dar um pouco. 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 Boa, Andrew. Beleza para a espinha. Beleza para a espinha. Mais um pouco. Uy, não tem um pouco. Boa, boa. Não sei como a linha. Vou boar. Boa, mas eu sou. Sim, vamos lá. Ok. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.